Música 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 Fala galera aqui Rapidos Games com Mindmark Música O que ta pulando Olha pra mim O que ta pulando Eu sou esse aqui, o mais bonito Explica ai o desafio Mindmark Cada um tem Tem CT que vai ficar E tem outro Cada um vai ficar aqui tentando Atirar flecha no outro e derrubar Quem derrubar o outro primeiro vence E E cada um Tem direito a uma porção E Espera ai Olha a flecha Eu faço por cima da cabeça E uma porção e a 4 mança de ouro Então E uma espada de ferro Você pegou já a espada de ferro e o Moleque cabaço Tô Agora to no sobrevivência Uma espadinha de ferro Analfabeto Mas tu é analfabeto Cara E vamo Time 7 Ei Nananana Vá tomar De noite Cara Vamos começar? Espera ai Vamo preparar? Quando dar o primeiro trovão Vai Opa Cai Cai Prém 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 Espera ai Deixa eu pegar a terra pra subir Agora vai ser na espada Opa Deu primeiro trovão Na espada Sem querer eu ataquei minha porção fora Deixa eu pegar minha porção Sai pra lá Prém Tá preparado? Tá preparado? Sim Sim Ou você tá voando Não vale Tá vamo 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 Começou Não vale Não vale Não vale Verão Qual é Não vale Caraca Não vale Escrever Descrito Não vale O Não vale A G善 O cara caiu um trovão aqui em cima de mim.